Eu me chamo Rafael Pavarotti. Eu sou fotógrafo. Eu nasci no Brasil. E você? E eu? Eu sou Ibrahim Kumar. Eu moro em Sierra Leone, moro em Londres. Eu sou um estilista. Você sabe, eu jogo com roupas. Você pode me dizer mais sobre o seu trabalho? O meu trabalho é pessoal. Eu acho que o tempo, o tempo, a religião, a cultura, a humanidade e a história. Eu acho que essas são as coisas que eu reforço. Eu sempre me reforço a essas questões. Porque eu acho que há muito tempo para explorar. Como você descreve seu trabalho? Eu tenho muitos sentimentos sobre o que eu faço hoje. Porque o meu trabalho é algo muito espiritual. É algo que vem de um lugar que eu desconheço. Mas eu sinto ele muito forte. E o meu trabalho é sobre cura. Sobre luz, sobre amor, sobre alegria. Que o meu trabalho hoje é uma ferramenta de transformação e de cura. Não só para minha vida, como para a vida de todas as pessoas que se conectam com ele. Eu acho que é o que eu amo, o seu trabalho. Eu lembro quando eu fui para o Amazon. E o trabalho. E foi uma experiência para mim. Eu amo. Eu amo. E me enviou ao nosso verão. Eu vou te ver com as coisas que... Tudo isso que você faz quando eu toco. Quando eu camo de trabalho, euarko o universo. Eu pego e agradeço e dê os árbores e os pratos. Eu sinto o universo. E isso é algo que eu aprendo com você, que eu tomo o meu trabalho agora, para ser muito obrigado. Então eu acho que o seu trabalho tem uma teoria de espiritualidade que eu estou muito acostumado. Você é muito espiritual, isso influencia o seu trabalho? Sim, muito. Foi uma formação indígena dentro de rituais xamânicos. Eu me conectei muito com tudo isso de uma forma muito poderosa e pensava como eu poderia trazer isso e transmitir isso através daquilo que eu faço. E isso não precisa ser só na imagem, mas no processo, na relação com as pessoas, na forma como a gente se uniu. Eu acredito que foi algo muito espiritual. Então, nós somos seres espirituais, nós somos seres espirituais, nós estamos vivos e isso é celebrado através daquilo que a gente faz juntos. celebrar corpos indígenas, celebrar corpos pretos, celebrar corpos vivos. É isso que a gente tem feito juntos e isso é uma alegria muito grande para mim. Foi muito poderoso a nossa experiência e a gente vivenciar aquilo, independente de todas as adversidades que a gente encontrou no caminho, aquilo dali só nos fortaleceu para que a gente pudesse realizar aquilo da forma mais linda possível. e esse trabalho, essa vivência, estar ali com você, conhecer de onde você veio, conhecer a sua família, ir na casa da sua família, comer as comidas da sua mãe. Aquilo foi lindo demais, foi lindo demais. Eu agradeço muito, muito, muito a você por isso. Foi uma experiência muito emocionada, especialmente com o Raf, e eu acho que você viu o house where I was born. E nós metemos esses incríveis, muito jovens que nós nos conhecemos com o estilo e fotografia. E são só muito pessoas, mas também é só muito a ver ver Black pessoas representadas em uma poderosa. Não são caricaturas em um filme, mas são os mainos. characters in the picture and it was great we'll have to lend that and bring all that beautiful energy to life, all that spiritual all that pride all that culture that we have that we sometimes share away from it was just great to celebrate again the Amazon and Sierra Leone these two things we worked on in a beautiful light lastly, in few words, what does happiness mean tea? Para mim a felicidade ela é a base daquilo que somos enquanto essência nós somos a felicidade precisamos reconhecer isso que somos a felicidade e para mim é uma grande felicidade estar vivo Thank you my love Thank you so much This was incredible Thank you so much Thank you Thank you Thank you